Depois de vencer o primeiro jogo da final, o que os jogadores acham que é necessário para ser campeão? Eu posso dizer que é para ter calma, né? A gente sabe que o torcedor quer muito esse título. E o que mais? Eu acho que tem que ter calma, né? Eu acho que você ganhando de 1 a 0, o importante é o título, né? E o torcedor precisa estar preparado e ter... Para ter um pouco de calma, né? Que uma hora o gol vai sair o gol, mas o importante é jogar bem e sair de lá com o título. Como você viu, o clima no CRB está o melhor possível. O time chegou na grande final do Alagoano tomando apenas 5 gols. Mas sabe que tudo pode acontecer na final. A gente sabe ainda que tem mais uma batalha pela frente, né? E como a gente ganhou de 1 a 0, a gente também pode ter um resultado inverso, né? A bola parada tem sido um aliado do CRB na temporada. E o próximo jogo pode ser decidido assim. Dos dois lados tem bons batedores, bons cabeceadores. Então, se faz um trabalho a semana toda para chegar num momento ali e poder ter um diferencial. Não foi o que aconteceu nesse jogo agora que passou, mas pode acontecer no próximo. O grupo do CRB sabe bem o que quer. Estamos aqui para conquistar títulos, fazer o nosso diferencial dentro de campo. Lógico que todos os jogadores, todos os atletas queriam dar espetáculo, fazer gols, ganhar 3, 4 a 0, mas nem todos os jogos vai ser assim. Mas conhece as dificuldades do clássico. É o que eu sempre falo, falam no vestiário para nós ali, na hora que está fechando, na oração clássico, se resume em detalhes. É 1 a 0, é 2 a 1, é jogo truncado. E a torcida, hein? O que esperar dela? Diz aí. Espero que a gente possa, o nosso torcedor possa lotar o repelé para a gente poder levantar a taça. Obrigado. Obrigado. Obrigado.